Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu esperava uma igreja com algumas cruzes, eu era católico naquele tempo, cruzes, imagens, essas coisas, eu vi essa igreja assim, dessa forma. Glória a Deus! E estava cantando aqui a Mara, a Carminha e o Adriano, que eu lembro disso, que está nesse livro, vocês tiveram a oportunidade de ver. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Você vai através da palavra de Deus, não através desse livro, esse livro é apenas uma forma de ajudar que você tenha seguido os passos de Jesus. Mas a Bíblia é o melhor livro que a Bíblia pode ter, é com a permissão do pastor, eu estou divulgando esse livro, ele está sendo vendido a 10 reais, eu já tenho visitado algumas igrejas e algumas lojas estão sendo vendidas, as lojas dos centros da cidade, nas lojas também é 15 reais e esse é um trabalho que Deus me deu. Essa imagem aqui, não deixa de te engane, ela veio de Deus, não veio de mim, não veio de escolher essa imagem. Por que 1 mais 1 igual a 3? Você que tem filho, você que conhece alguém que tem filho, uma criança pequena? Eu não sei quem eram mais crianças aqui, mas se você ensinar para uma criança ali, que 1 mais 1 igual a 3, ele vai acreditar. Mas quando ele crescer, ele vai ver que você ensinou errado ele. Isso é o que aconteceu comigo, quando eu era mais jovem, na escola, na 7ª série, na 8ª série, na 5ª série, é menos. Muitas pessoas me ensinaram que o homem vem do macaco. Algumas crianças até talvez acreditem nisso, o homem vem do macaco, o homem vem de Deus. E depois que eu cresci, eu fui emenda na palavra de Deus, que o homem vem de Deus, o homem vem do macaco. Principalmente a escola ensina isso. E também algumas organizações ensinam que para ir para o céu é somente ser bom, não fazer mal para ninguém. E a pessoa que é boa não faz mal para ninguém, ela tem alguma coisa que desagrada ao ser humano. Mas para ir para o céu é somente por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao pai que se não for por ele. Eu creio que muitos daqui aceitaram Jesus porque vocês estão aqui nesta noite. E para terminar. Esse é o livro que eu vou dizer tanto, meus amigos. Se você tiver a oportunidade de conhecer a minha história de vida, você pode cercar o livro. Mas a intenção é que você não fique comigo. Que você venha de sua vida se não conheça o Jesus. Amém? Amém. Eu vou dizer que essa oportunidade é o nosso Senhor.